Fala ai galera, vocês são bonzinhos meus fi, e hoje galera o unboxing de um aparelho, que promete muito esse aparelho aqui, é um aparelho da linha intermediária da xiaomi, intermediário premium, porque tem um desempenho parecidíssimo com os tops, na verdade você não vai perceber a diferença, e ele tem um hardware bacana, uma bateria bacana, pelo menos tecnicamente, uma câmera, uma das melhores da categoria dos intermediários premium, isso ai é fato, e um preço show de bola, pra quem tiver interessado, vou deixar links na descrição ai com os melhores preços, você está vendo esse unboxing hoje, mas provavelmente já devo até terminando o review dele, porque o que acontece, vai chegando muita coisa, eu seleciono dias pra fazer unboxing, então eu faço vários unboxings, e vou postando no passar do tempo, então provavelmente já devo ter, ou está finalizando os testes dele já, enfim, eu postei esse vídeo agora, mas ele já foi feito unboxing alguns dias atrás, ou até semanas, mas esse é um aparelho que a galera pediu muito, eu não fui taxado nesse aparelho, sei que você vai perguntar, ele vai ficar numa taxa de 200 reais, pode vir mais? pode vir mais, é bem difícil, mas na casa dos 200 reais, 250 reais, é mais ou menos essa base ai que a Receita Federal tira, tirando aqui temos, ó, capinha, to gostando dos aparelhos ai, capinha bacana, o manual e chavinha, o aparelho aqui, já tiramos tudo já, ó, aqueceu o cabo USB tipo C, junto com adaptador, ó o adaptadorzinho dele, então não tem entrada pra fone de ouvido, porra Xiaomi, vacila hein, e o seu carregador que carrega rápido, carregador quick charger, vou ligando ele aqui, e tirando as coisinhas, to ligando ele aqui, as especificações dele, Snapdragon 660, então ele é ali, um ótimo desempenho, com uma bateria bacana, ele vai aprendendo conforme você vai usando, então ele começa a gerenciar melhor a bateria conforme o tempo, aqui ó, a câmera traseira dele, duas câmeras de 12 megapixels, e uma câmera frontal de 16 megapixels, repetindo uma das melhores câmeras da categoria dos intermediários, câmera beirando ali, algumas coisas até de top, ah Dudu, pega 4G no Brasil? Tranquilo, tem uma bateria de 3500mAh, 64GB de memória interna, ele é um aparelho bonito galera, a tela dele é muito bonita, Full HD, pode ver ó, um aparelho rápido, estou ligando ele agora, já cadastrei a impressão digitais, vamos testar aqui, ó, bem rápido, bateu, pegou, caramba, é muito rápido, ó, de novo ó, bem rápido, show de bola, ele é bem bonito, bem compacto na mão, olha só, tem um MIUI 9, eu gosto muito dessa interface, para mim é uma das melhores, entre as três melhores ali com certeza, muitas funcionalidades, não sei se dá para vocês verem aí ó, mas ele tem infravermelho, isso aqui é legal, eu gosto, não tem entrada para fone mesmo ó, tem que usar adaptador, mas é um aparelho bem bonito cara, olha isso, ó, na mão ó, tem o azul também, a versão azul com amarelo que é muito linda, estou trazendo ela para o canal, cara, aparelho bem rápido, essa MIUI é sensacional cara, essa interface é muito, muito louca, tirar umas fotos aqui que eu sei que a galera vai pedir, vamos tirar aqui, eu estou bem longe da câmera e tem dois refletores aqui, então, lá é para sair bem escuro, aqui a foto ó, vamos dar um zoom ó, bastante detalhe, a câmera dele realmente é boa cara, olha só, esses detalhes, e está bem mais escuro para lá, vamos ver agora a câmera frontal, está naquele modo beautiful, pelo amor de Deus, tirem esse modo, aqui a foto ó, bons detalhes também, a câmera dele é muito elogiada cara, é muito, muito elogiada, testar o modo retrato aí galera, para ver se é bom, olha o modo retrato cara, ficou bem legal hein, olha o fundo bem desfocado, o recorte foi bacana, mas também tem muita luz aqui e não é tão difícil, a textura da pele aqui ó, textura bacana, porra, ela está sendo muito elogiada essa câmera aqui, pelo primeiro teste aqui beleza, mas temos muita coisa para testar ainda, então o aparelho é esse, não tem muito mais o que falar dele, a não ser depois de usar ele, é bem bonito mesmo olha, então o vídeo foi esse galera, gostei do aparelho assim, a primeira vista, já vi alguns reviews dele, é um aparelho muito bacana, sim a galera está cogitando muito ele, justamente por causa da câmera dele, pelo preço dele, a câmera dele é acima da média pelo preço, então já sabe, link na descrição, e baixe a nossa extensão, ela vai dar sempre os menores preços da internet, e se inscreva no nosso grupo de melhores promoções lá, melhores preços, também a gente posta vários links lá, e se você gostou do vídeo já sabe, se inscreva no nosso canal, baixe nosso aplicativo, se inscreva nas nossas redes sociais, e a gente já vai e você já sabe, respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija, sexo só de camisinha, não use drogas e fiquem com Deus, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!